Música Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo mostrando o que eu tenho no meu celular e tal, essas coisas Para quem não sabe, meu celular é o Samsung J5, tá bom? Eu não sei se ele é Galaxy ou não, não sei, mas ele é Samsung J5 Gente, me desculpa por não estar curtindo o vídeo, é porque estava com muita dor de cabeça e estava com dor de garganta, estava aqui não sei o que E sei lá, gente, até agora estou com dor de cabeça, mas não vai ser por isso que eu não vou fazer vídeo para vocês, tá bom? O que que a gente, se a gente apertar aqui, ó, na hora, vai para o despertador Se a gente apertar aqui, onde está essa nuvinha e 21 grau, é onde a previsão do tempo Aí aqui eu tenho o telefone, o YouTube, Play Store, câmera, musicale, WhatsApp, vídeo, para mais gente Vídeo YT Studio, que é onde eu edito meus vídeos às vezes Que é? Não, Miguel PowerDirector, desculpa aí o Miguel está falando, tá, gente PowerDirector, Perkizarte, é onde eu faço capa para os vídeos e tal Clui, a Bíblia, Facebook, Galeria, Play Música, Opera Marx E aqui está escrito mais aplicativos, que é onde está o resto das coisas Aqui tem um gravador, que é o que eu estou gravando agora O Apes Brasil, Apes Club Calculadora, Carros, CDC, que é onde vem já Que é o que veio no celular Chip Luiza Não sei o nome disso aqui, mas é tipo o outro Google Não sei falar o nome disso aqui Configurações, contatos Drive, e-mail Esfile, explorer Excel Emoji, que é Que eu coloquei a foto no teclado, que depois eu mostro para vocês Fazenda Verde 3 Já vim no celular também Fotos Galaxy Apes Gerenciador Gerenciador, né Inteligente Gmail, Google Gravador de voz Algo Sei lá, internet Legende Que é onde você pode fazer Algumas coisas Manual Nossa Manual Do usuário Mapa Mensagens Meus aplicativos Arquivos Mi M-Y K-N-O-X Notas Pesquisa Por voz Play Filmes E TV Power Power Point Gente Eu acho que é assim que fala É esse negócio aqui de patches Rádio Recarga certa Relógio Esse negócio aqui Que tá do lado do Skype Que é uma mulher daqui Negócio de corrida Que já vem também do celular Smart Smart Tutor Snap Tube E E Pau Nier Yorgut Que é onde você pode fazer todas as coisas Essas coisas aqui, ó Eu não uso, tá As coisas que eu uso Estão aqui E aqui que se você vira É as pessoas Que você pode deixar o contato E foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu gostei Inscreva-se no canal Um beijo Tchau